O Instituto do Património Cultural, através de um comunicado enviado à nossa redação, fez saber que perante o poder e da responsabilidade que detém, na salvaguarda do património cultural, pediu junto à Câmara Municipal de Praia o embargo da obra no edifício Bodona, no platô, uma vez que as intervenções que estão a ser realizadas no referido edifício não cumprem com as diretrizes do restauro de edifícios situados em centros classificados como históricos estipulados por lei. Nós já enviamos uma nota à Câmara Municipal solicitando o embargo da obra em causa por uma razão muito simples. Primeiro, formalmente, de acordo com o regime jurídico do património cultural, todas as edificações, seja de ampliação, remoção, verticalização, num centro histórico classificado património nacional, carece de um parecer que é vinculativo por parte do Instituto do Património Cultural. Cumprindo esse pressuposto, exemplo deste edifício temos outros no centro histórico da Praia. Inclusive, já solicitamos à Câmara Municipal os respectivos projetos para análise e emissão do parecer. Não obstante de alguns desses edifícios já estarem em obra. Mas neste caso em particular, quando a Câmara afirma que já tem todos os... ou a Câmara autorizou as obras a cumprir todos os requisitos legais, isso parece-me, tanto ou quanto, incompreensível. Para o presidente do IPC, as intervenções que estão a ser realizadas no referido edifício não cumprem com as diretrizes do restouro de edifícios situados em centros classificados como históricos e estipulados por lei. Por outro lado, o Red Sokio mesmo reúne os requisitos para a futura candidatura à lista do património mundial da Unesco e que só ostentar o título do património da humanidade, a semelhança da cidade velha. Existe um mecanismo legal, existe uma instância técnica. É basta dizer que o centro histórico da Praia está classificado como património nacional, mas também que está na lista indicativa de que haver para a Unesco. O que é que vem a ser a lista indicativa? É o passo que antecede a audacia de candidatura da inscrição de um bem na lista património da Unesco. Ora, partindo desse pressuposto, então, neste caso, teríamos um documento de a falta, que seria, no caso, o parecer do IPC, que é um parecer vinculativo. Daí que reforço mais uma vez, não obstante da obra já estar em curso, não obstante de um outro grande problema, que é a questão da segurança pública, que é a mesma que causa e poderá causar ainda mais, reforçamos aqui a nossa posição, que é de solicitar o embargo imediato de tais obras, de tais intervenções, à espera, claro está, do IPC, da análise do IPC e do respectivo parecer. No entanto, estivemos no platô a falar com o dono da obra, e este garantiu que obteve licença por parte da Câmara Municipal da Praia para avançar com a mesma. A obra está direta. Nós pedimos a Câmara para avançar licença para nós, como por peito, para a rede, para a segurança. De referir que o edifício, que era uma casa de um único piso contralhado, foi remodelado há alguns anos, tendo sido transformado num prédio de três pisos, e neste momento encontra-se em obras com a colocação de mais três novos pisos. O mesmo fica atrás da ex-Reitoria da Universidade de Cabo Verde, atual Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, tendo gerado alguma polémica nas redes sociais devido à derrocada parte traseira, com muitas pessoas a considerarem que há ali um perigo iminente. Música Música Música